Assista agora o programa Titildoni na TV São inúmeros os sucessos deles Veio de um nome que realmente foi consagrado no Brasil inteiro Infelizmente o criador desse menino não está mais aqui É o Ronaldo Viola que canta o Desatino e que fez o Desatino Daqui a pouquinho, você de casa, você do auditório Você vai receber com todo carinho, com todo amor Esta dupla que hoje é o orgulho do Brasil Daqui a pouquinho aqui na sua TV Ronaldo Filho e Araguaia Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade Deus amor a Deus É triste a despedida Vou me lembrar dando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dano em nada É isso aí, Ronaldo Filho e Araguaia É daqui a pouquinho no nosso programa Não saia daí, nem muda de canal Titildoni, volta já Volta com Ronaldo Filho e Araguaia É um pelá, outro cá Estamos apresentando o programa Titildoni na TV Alô moçada, eu sou o Guilherme E eu sou o Gustavo Nós também estamos aqui com Titildoni na TV O programa que todo mundo vê Valeu Titildoni Alô gente Eu sou o Duval E eu sou o Davi Também estamos com vocês no Titildoni na TV E eu também quero ver Porque eu também quero ver Alô pessoal, eu sou o Chico Amado Eu sou o Xodó Estamos aqui com Titildoni na TV Porque eu também quero ver Voltamos a apresentar o programa Titildoni na TV Estamos de volta com o programa Titildoni na TV Está aqui o programa que todo mundo vê Antes de nós chamarmos aqui o Ronaldo Filho e Araguaia Que já está aqui nos camarins Eu quero agradecer todas as TVs que recebem o nosso programa Eu quero agradecer de coração aqui em São Carlos Onde tudo começou E o nosso programa hoje se espalhou por quase todo o Brasil Eu quero agradecer de coração a cidade de Votorantins Obrigado a cidade de Botucatu Peruíbe Jaú E também agradecer as 29 cidades na Bahia Que através da cidade de Ilhéus na Bahia Distribui o nosso programa para mais 28 cidades Estão contando Ilhéus mais 28 cidades Só na Bahia são 29 cidades que recebem o nosso programa E também agradecer o mundo que recebe o nosso programa Através do site da internet Também eu quero agradecer muito, agradecer de coração também Os nossos amigos apoiadores Agradecer a Agrotelas O Sacolão do Machado Caçamba Simão Restaurante Fino Sabor Pecuária Lisboa E também agradecer Taluna Máquinas de Costura Agora sim Você de casa Você do auditório Eu quero que vocês recebam de pé Ronaldo Filho E Araguaia Se for pra me dizer o que não quero ouvir Melhor que o silêncio Melhor que o silêncio fale por nós dois Já chega outra noite ter que discutir Jogar conversa fora e arrepender depois Prefiro atitudes, é você ou eu De nós tem um que vai e outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade De fazer amor Amor de verdade Vai bater muita solidão Na ausência o sorriso O que você precisa Eu também preciso Casal sem juízo Prefiro atitudes Prefiro atitudes, é você ou eu De nós tem um que vai e outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade De fazer amor Amor de verdade Vai bater muita solidão Na ausência o sorriso Na ausência o sorriso Não precisa Eu também preciso Casal sem juízo Verdade E aí, ronaldo filho Esse Brasil tá cheio de arame liso hein É, Aragua é daqueles que cerca mas não fura Seca, mas não fura, seca, mas não fura Homem quer arame liso, seca, seca, mas não fura Seca, mas não fura, seca, mas não fura Já tem um novo ditado, homem quer arame liso Deixa as mulheres na loucura A mulherada tá doida com esses homens que é fraco Enche a cara a noite inteira, ainda vive enchendo o saco Pra ver se toma coragem, bebe pinga até da pura Vira homem arame liso, desses que cerca e não fura Seca, mas não fura, seca, mas não fura Homem quer arame liso, seca, 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 mas não fura Seca, mas não fura, seca, mas não fura Já tem um novo ditado, homem quer arame liso Deixa as mulheres na loucura A mulherada tá doida com esses homens que é fraco Enche a cara a noite inteira, ainda vive enchendo o saco Pra ver se toma coragem, bebe pinga até da pura Vira homem arame liso, desses que cerca e não fura Cerca, mas não fura Cerca, mas não fura Homem quer arame liso, seca, 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 mas não fura Cerca, mas não fura Cerca, mas não fura Já tem um novo ditado, homem quer arame liso Deixa as mulheres na loucura Cerca, mas não fura Já tem um novo ditado, homem quer arame liso Deixa as mulheres na loucura Cerca, mas não fura Já tem um novo ditado, homem quer arame liso Deixa as mulheres na loucura